Uma criança de um ano morre ao ser jogada em cisterna e a mãe é a principal suspeita do crime. De acordo com o depoimento, ela estaria em um quadro depressivo e por isso ela teria cometido o crime. Quem traz os detalhes é Tony Silva e a gente acompanha juntos aqui. Vamos ver. Policiais militares do GPM da cidade de Acauã, interior sul do estado do Piauí, receberam informações de populares de que em uma comunidade rural por nome Riacho Fundo da Serrinha, uma criança de 5 meses de idade teria sido encontrada afogada dentro de uma cisterna. Imediatamente uma guarnição foi deslocada e chegando lá se deparou realmente com a veracidade da informação, pois a criança já se encontrava em uma cama, mas já sem vida teria sido retirada por familiares e populares. Estava todo mundo aflito, todo mundo assustado, porque a versão é de que a própria mãe da criança teria atirado a mesma dentro da cisterna e que também, de acordo com as informações, a mãe sofre de depressão pós-parto. Diante das evidências e do lamentável episódio, os policiais fizeram a condução da mesma até a polícia civil daquela cidade para que sejam tomadas as providências e, diante da autoridade policial, a mãe teria realmente assumido a autoria do delito. É profundamente lamentável, a população inteira ficou chocada e agora é aguardar o trâmite legal das investigações da polícia civil e o comandante do 20º Batalhão da cidade de Paulistana, que é o responsável pela área, tem mais detalhes da ocorrência. Os policiais militares da cidade de Acauã foram acionados para atender uma ocorrência na localidade Riacho Fundo, data Serrinha, zona rural de Acauã. Segundo a denúncia, uma criança havia sido jogada dentro de uma cisterna, ou seja, de um reservatório de água, e vindo a óbito, essa criança do sexo feminino, um ano e cinco meses. Também foi colhida as informações de que a própria mãe teria jogado essa criança dentro desse reservatório de água. Diante dessa situação, os policiais militares fizeram a condução da mãe da vítima até a delegacia de polícia, onde lá ela veio a confessar a prática criminosa, informando que diante do seu quadro de depressão havia jogado a sua própria filha dentro da cisterna. A perícia também foi acionada e esteve no local fazendo seus trabalhos. É um caso muito complexo que, se a gente for parar para pensar, para analisar, é que nem religião, futebol e política, né? A gente não discute, porque senão o assunto... Porque veja bem, se a pessoa está com depressão, se a pessoa está com problemas, a família tem que ver, né? A família tem que prestar mais atenção, principalmente se tem um bebê ou que ela esteja sozinha, porque de repente dentro de casa tem inúmeros utensílios que ela pode estar usando para tirar a própria vida. No caso dela, era uma criança, né? Que dependia dela, então ela não poderia estar sozinha, teria que ter um pouco mais de atenção, mas às vezes na zona rural é só a esposa ou marido, né? E os filhos, marido sai para trabalhar, sai para o campo, sai para a cidade, sai para fazer os seus afazeres, infelizmente a esposa fica doente sozinha em casa. E infelizmente, agora vamos saber, né? A apuração dos casos, ver o que realmente aí os exames médicos para com a senhora que serão feitos, devem estar sendo feitos, porque esse caso aconteceu aí já quase chegando no final de semana, após o Natal. E agora vamos esperar uma decisão dos autistas para saber a destinação dessa mãe, infelizmente cometeu esse ato e estava aí num clima muito depressivo. Então, o que a gente tem a dizer e a pedir é você que tem uma pessoa nessa situação na sua casa, gente, dê mais atenção, né? Abra mais os olhos, tenha mais cuidado, né? Seja mais... Mas destine mais amor a essa pessoa, procure um tratamento, enfim, não a deixando sozinha, dando mais atenção para que casos fatais e infelizes como esse voltem a acontecer, tá bom?